Olá tenistas, olá amantes do tênis, para quem não me conhece, meu nome é Luiz, do Projeto Lazer e Tênis da Grama e hoje eu estou aqui com o Leonardo, ele veio de São Paulo do Clube Winners e ele vai falar aqui um pouquinho o que ele achou do local, do piso, porque é algo totalmente novo para você, né Leonardo? Totalmente, foi uma experiência bem bacana, acho que eu recomendo a todos, é um piso que para todo um tenista que está acostumado a jogar com o Saibro é um piso um pouco diferente, mas é bem divertido também, acho que é uma experiência única, é um local também que não tem outros em São Paulo e fora que tem uma estrutura muito legal, bacana também em volta da quadra, uma churrasqueira, uma piscina, então é um local bem legal de visitar Leonardo, muito obrigado pela visita, legal pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo